Bom, a equipe de transição do governo Lula já definiu a prioridade em enviar ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição para atender as promessas sociais da campanha. O líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, confirmou a informação. De Brasília, reportagem de Marília Sena. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pretende enviar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para adquirir verbas que sustentem as suas promessas sociais de campanha. O líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Reginaldo Lopes, confirmou a informação e disse que o texto da PEC deve ser enviado ao Parlamento ainda esta semana. Eu chamei uma próxima reunião, ou para amanhã ou para quarta, a partir da decisão do presidente Lula de quais são os caminhos, né? E também a partir do texto da PEC, para a gente debater. A priori, a bancada vê com muita simpatia a PEC da transição, porque ela dá mais segurança jurídica. Nós temos quatro regras fiscais no Brasil. A regra de ouro, a lei de teto, dos gastos, né? A meta primária e a lei de responsabilidade fiscal. Na nossa opinião, a medida provisória só resolve a questão do teto, né? Só abre espaço para investimentos dentro da regra do teto. Então, nós compreendemos que é mais seguro, do ponto de vista jurídico, o encaminhamento da PEC da transição. O valor dos gastos previstos na PEC ainda não foi divulgado pela equipe de Lula. Mas a estimativa é que os números cheguem próximos a 200 bilhões de reais. As prioridades econômicas de Lula, como o aumento do salário mínimo e manter o Auxílio Brasil em 600 reais, devem constar no texto da PEC. Politicamente, o presidente Lula tem um compromisso com a sociedade brasileira. O povo brasileiro votou em um projeto de país, um programa. E, portanto, eu acredito na sensibilidade do parlamento brasileiro, acredito na sensibilidade do presidente da Câmara e do presidente do Senado, e acredito na sensibilidade de todos os deputados. Porque os que votaram no Bolsonaro defenderam 600 reais. Os que votaram no presidente Lula defenderam 600 reais. Todos afirmaram que seria 600 reais. Então não tem razão nenhuma de você votar uma PEC que vai excepcionalizar, por exemplo, os investimentos do Bolsa Família. É muito legítimo. Você tirar de qualquer regra fiscal do passado ou do futuro a transferência de renda é um amadurecimento das leis de responsabilidade fiscais no Brasil extraordinário. Os parlamentares da bancada petista acreditam que a PEC da transição pode ser votada até o final do ano. De acordo com o líder do PT na Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, afirmou que vai ajudar na tramitação do texto. O presidente Lira tem uma compreensão do resultado das urnas. Foi o primeiro a reconhecer a vitória do presidente Lula. E, portanto, ele quer dialogar com a equipe de transição aqueles projetos que são importantes, serem votados ou não serem votados, de acordo com o resultado das urnas. A equipe de Lula começou a articular o orçamento do terceiro mandato de Lula. Estão previstas reuniões em Brasília nesta semana com líderes partidários, o coordenador do governo de transição, Geraldo Alckmin, o relator-geral do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro e o senador eleito, Wellington Dias. Tchau, tchau.